Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, do jeito que você estiver vendo esse vídeo. Nós estamos aqui em Betim, eu estou aqui em frente à fábrica da Fiat. Vou registrar aqui um pouco da empresa e do trânsito até a contagem. Então vamos lá, aqui é uma das portarias, a portaria 5, tem esse monte de barracas aí em frente, normalmente de lanche, né, e aí tem alguns funcionários chegando para trabalhar. As portarias são todas parecidas assim e surgiu esse pequeno comércio aqui em frente. Surgiu esse pequeno comércio aí em frente, que é para, aproveitando aí do fluxo, né, dos milhares de funcionários que a empresa tem, são vários turnos, etc. Está aí um pouquinho da Fiat. A Fiat mantém muitos segredos sobre suas instalações, né, a segurança é muito chata, eles não deixam entrar no equipamento, sem nada, lá é complicado. Bom, e eu também não tenho nenhuma autorização, né, para entrar lá. Então vamos lá, a Fiat fica aqui em frente, a 381, ela é enorme, você deve levar uns 10 minutos para circular ela, né, e ao redor aqui da Fiat foram crescendo várias empresas, né, aqui ao lado, a Cacema Sada, que é transportadora, sergonheiras, faz o transporte dos carros da Fiat, e assim tem várias outras, são as empresas secundárias aí que vêm atender a demanda da empresa. Esse último trecho aqui, é a área de testes, de vez em quando a gente passa da BR, dá para ver os carros aí, passando para lá e para cá, testando. Muito bem. Aqui, ó, lá, se eu for dar uma volta ali, É, eu seguiria em frente. Vamos lá. Aí em frente, Bairro Teresópolis, e a BR-381. Nós vamos pegar aqui, em sentido Belo Horizonte. Nessa 381, nesse trecho, além de ser muito intensa, tem uns pontos bem complicados aí de trânsito. Ó, daqui para lá, já é a refinaria Gabriel Passos. Já faz parte da refinaria Gabriel Passos. Aqui já tem outro complexo industrial, que é a Regap, né, também pertence aqui a Betim. Também fica as margens da 381. São seis horas da manhã. Vamos ver como é que vai ser o trânsito nesse trecho aqui. Aí embaixo, ó, os tanques da Regap. aqui tem uma saída aqui que dá para você passar ao lado da Petrobras e sair em Birité. Uma opção de tráfego, vem para... Aqui, vai para aquela região. Muito bem. Daqui para lá, é a famosa descida da Petrobras. Sempre citada aí nos áudios e... e tanto. Ela... Ela ser bem problemática aí para quem vende bem. No sentido de São Paulo, acontece muito acidente nessa descida aí, ó, de lá para cá. Aqui no caso para nós é a subida da Petrobras, né? O nome popular que se deu devido à refinaria ali. A gente pode ver que o trânsito já está bem intenso. Então, isso aqui garra todo dia. Garra todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Eles fizeram há algum tempo esse alargamento aqui, criando mais uma faixa, melhorou. Mas mesmo assim, o tráfego aqui é muito pesado. Bom, depois dessa subida aí da Petrobras, encerra-se o município de Betim. E aí nós entramos, então, no município de Contagem. Pessoal de fora aí, que não sabe onde é Contagem. Porque está tudo emendado hoje, Contagem, PH, Betim. É isso aqui, ó. Mais ou menos, esse ponto aqui para lá, já é Contagem. Aqui tem uma área bem industrial também. A direita aqui é a Entra. A esquerda ali, ó. Tem até um placa lá, carretão gaúcho. Tem o Carrefour, né? É o mais conhecido aqui. É antigo. Carrefour Contagem, Taêra. É, embora esteja cedo, vou pegar congestionamento. Quando falamos hípica também, aquela área verde à esquerda ali, ó. Sociedade hípica aqui de Contagem, é ali. O pessoal de fora aí, estiver trafegando com o 381, desse trecho aqui, faça como eu, como eu estou fazendo, ó. Faixa central, tranquilo, 70 por hora. São poucos quilômetros. E aqui, acontece muitos acidentes de engavetamento. O pessoal anda colado, apreensado. Muito bem. Outro ponto de referência aqui é a Toshiba, esse prédio azul aí em frente, essas várias edificações aí em frente, ó. É comum agarrar daqui pra lá, tá? Daqui até o anel, costuma agarrar. E aqui nós estamos entre os bairros Inconfidentes, Industrial, esse à direita aqui, à esquerda, Inconfidentes. À direita, não é industrial. Aqui não sei se já é Amazonas, não. É realmente, não conheço tudo. À esquerda aqui eu sei que é, o bairro Inconfidentes. Pra quem vai pro bairro Industrial, tem que entrar lá atrás, antes da Toshiba, pra conseguir pegar o acesso ali, senão não tem jeito. O sol tá se escondendo entre nuvens ali, e vai dar, acho que a visão vai ficar um pouco melhor do vídeo. E aí, ó, como é que as faixas param lá, tá vendo? À esquerda lá. Ficou bem mais lento de repente. Isso é um perigo pra colisão traseira. Isso é um perigo pra colisão traseira. Só vai apressado, e acaba... batendo, não sei o que é. Então, evite, mantenha a distância. Se tem gente muito apressada, ocupa a faixa do meio. Ou da esquerda, com os caminhões, e vai tranquilo. Aqui encerra-se a BR-381. Tecnicamente, né? E na prática, pra mim, ela encerra lá na... no anel rodoviário. E aqui nós vamos passar hoje, debaixo... da Praça da Semig, de voltagem. E daqui pra lá, então, seria a avenida... Cardeal Eugênio Pacelli. Que vai até o anel. Não sei se tá já pra perceber no fundo aí. O anel tá lá em cima, com o tráfego pesado lá também. Os caminhões passando lá. Lá no fundo. E aqui é a cidade industrial. O tráfego aqui é muito pesado, tá vendo? E o pessoal anda na cidade alta, então qualquer coisinha causa tragédia aqui. Se tá trafegando aí, passando pelo horizonte, de repente indo pra São Paulo, ou pra Vitória, ou pra Bahia. Nós não temos um anel ainda aqui, forte ou fora de Belo Horizonte, então essa seria a opção interessante, mas vá com cautela. É uma outra opção, quem vem de São Paulo aí, ou quem vai de São Paulo, é a Via Expressa. Ela termina lá antes da Fiat, antes de onde nós começamos. e vai sair também aqui no anel e no centro de Belo Horizonte, paralelo a nós aqui. Então, é uma boa opção também. É isso aí, gente. aqui estamos chegando no anel rodoviário. Então, à direita, eu vou pegar sentido Rio de Janeiro e à esquerda, sentido Vitória. Caminhões, é obrigatório, mesmo se for sentido Vitória, é entrar aqui, ó, à direita, passa debaixo do viaduto, faz o retorno, pega sentido Vitória. Carros menores, faz o contrário, pega à esquerda aqui, depois do viaduto aqui, tem um sinal, você vai pegar, sair sentido Vitória também do mesmo jeito. Isso foi criado justamente para evitar o travamento ali, aquela entrada ali, travava demais por causa de caminhões. Aí, ó. À esquerda ali, vai pegar sentido Vitória. É isso daqui para lá, Avenida Amazonas. Se você vai para o centro de Belo Horizonte, é só seguir reto, Avenida Amazonas, vai terminar dentro do centro de BH. Ela começa lá. Verdade é essa. Ela termina aqui no anel e começa lá no centro de Belo Horizonte. Começa exatamente na Praça da Estação. do centro de BH. Muito bem. É isso, gente. Um abraço. Até mais. do centro de Belo Horizonte, A CIDADE NO BRASIL